Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama Te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom E desatou a unção em tua vida Mesmo que diante as lutas pensarem em desistir Saibas que contigo está um Deus que livra-te Não foi por acaso o chamado especial Que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu Deus te resgatou, a morte te livrou e hoje te deu vida Como hoje um dia ministrando bênçãos para as nossas vidas Como agradecer a este bendito Deus as pessoas recebidas Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida Deus te resgatou, a morte te livrou e hoje te deu vida Como hoje um dia ministrando bênçãos para as nossas vidas Como hoje um dia ministrando bênçãos para as nossas vidas Mesmo que diante às lutas pensarem desistir Saibas que contigo está o Deus que livra-te Não foi por acaso o chamado especial Em sua vida, em sua vida, Deus ordenou e se cumpriu